Oi gente, eu sou a Elaine Gomes, professora da Escola do Dança. Atualmente na Escola do Dança eu dou aula de balé e jazz infantil e adulto aos sábados. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho pra vocês sobre dança contemporânea. O que é dança contemporânea, onde surgiu, como é a movimentação, porque é legal vocês conhecerem mais a dança contemporânea. E é isso, porque eu dou aula com dança contemporânea, eu já há um tempinho já pratico ela e eu acho que é interessante pra todo mundo conhecer. Então, vamos lá. A dança contemporânea é um estilo de dança expressiva, que combina vários elementos de dança. Ela combina desde o balé moderno ao jazz lírico até o balé clássico, tá? A dança contemporânea, ela tem uma visão de juntar a mente e o corpo do balarino, né? Como o próprio nome dela diz, contemporâneo, algo muito atual, algo novo, algo no momento. A dança contemporânea veio, nos primórdios dela, ela veio na época do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Onde as pessoas queriam representar os sentimentos dela, né? Tipo, onde elas queriam colocar elas mesmas no palco, sentimentos que elas estavam sentindo naquele momento. Não do que um balé, normalmente que os grandes balés representam. Porque os grandes balés, normalmente, tem uma história, tem um misticismo da bailarina, da princesa que virou um cisne, ou da princesa que acabou morrendo, que está adormecida, como bela adormecida mesmo. E o contemporâneo veio meio que um pouco pra quebrar isso, né? Ele veio ali em um pós-moderno, ali na modernidade, começou ali, a dança moderna. E dela foi surgindo a nossa contemporânea. Então, as pessoas queriam realmente falar mais do que elas estavam sentindo, do que elas estavam vivendo. E o contemporâneo é muito isso, até hoje. Ele é falar sobre coisas que estão acontecendo com a gente hoje. Ela costuma sempre retratar isso. Na maioria, pelo menos. E a dança contemporânea, ela quebra totalmente as coisas do balé clássico. Onde no balé clássico a gente tem que estar numa postura perfeita, linhas arabesques, sempre contra a gravidade. A gente nunca vai ver um balé clássico no chão. Isso não existe. É impossível. E a dança contemporânea trouxe isso. A gente usa muito o chão. A gente usa a gravidade ao nosso favor. E umas coisas, por exemplo, da técnica moderna, que veio pra dança contemporânea, é muito isso da contração. Por exemplo, a Martha Gahan, depois pesquisem um pouco, eu vou escrever o nome dela aqui depois, foi uma grande repercussora que fez balé clássico a vida toda. Mas chegou um momento que ela não queria mais aquilo. Então, ela criou a própria técnica dela, que é a dança, a terra interna de Martha Gahan. Que tem muito isso, a contração. Então, contract, release, sparkles, que é os nomes que ela deu pra esses movimentos, né? Que basicamente é o movimento em si. E a dança contemporânea usa muito disso. A gente expande e retrocede. A gente tem momentos muito rápidos e depois muito lentos. Então, ela dá essa amplitude. Na mesma coreografia, você pode ter uma nuance incrível. Desde um movimento super lento, super lângu, até um espasmo. Normalmente, a gente usa muito isso. Então, é disso que a dança contemporânea se trata. Muito da técnica dela que envolve o chão, a gente tem que fazer bastante aulas, porque a gente tem que ter os nossos músculos do corpo basicamente muito ativos. Isso é legal também na dança contemporânea, que faz a gente perceber muito mais o nosso corpo em si. Tipo, no clássico, a gente também usa totalmente o nosso corpo. A gente usa toda a nossa musculatura. Mas, na dança contemporânea, a gente consegue realmente sentir cada ponto, sabe? De sentir toda a sua coluna se mexendo. De sentir... De usar braços, por exemplo. No clássico, o bala clássico é sempre os braços lindos lá em cima, mas na dança contemporânea, a gente precisa fazer flexão. A gente tem que fazer uma parada de mão. Então, tipo, como estabilizar o meu eixo, de entender o meu centro do corpo, que é ele que me dá força pra fazer outras coisas, sabe? Então, é muito legal. Essa... Essa amplitude que ela dá pra gente, né? E... Basicamente é isso. Eu acho que ela é uma coisa muito... Ela é muito sensitiva. É muito bom pra gente colocar coisas pra fora. A vertente da dança contemporânea, que é a dança de improvisação. Que, literalmente, você apenas improvisa. Tipo, você... A pessoa solta uma música, você entra no palco e improvisa. Às vezes, nenhum espetáculo é igual ao outro. Tem companhias que trabalham assim. E eu acho isso muito legal, porque... Dá a chance do novo, do inesperado. Que é muito o que a gente vive hoje. A gente tá vendo informação o tempo todo. Tipo, celular o tempo todo. E é realmente atual. É realmente contemporâneo. É realmente contemporâneo. E eu acho muito legal vocês se conhecerem, tá? A gente pode dar uma aula online comigo aqui nos canais da Du. Pra gente conhecer melhor. Saber como que é a dança, entendeu? Dá pra pesquisar no Google. Pra entender um pouquinho no YouTube. Pra conhecer melhor. E é isso, gente. Pesquisem mais. Procurem mais. Ela é incrível. Eu sou particularmente apaixonada pela dança contemporânea. É um dos meus grandes paixões. Além do clássico e do jazz. E eu acho que todo mundo deveria experimentá-la um pouco. Porque ela ajuda em tudo. Ela ajuda no balé. Ela te dá uma nova percepção de outro tipo de dança. Por exemplo. Tem muita coisa da dança em si. Tipo... Como eu vou dizer? Da dança... Dança do ventre. Que a Dai dá, por exemplo. Tem movimentos que é realmente aqui. Quadril. E a gente usa isso também no contemporâneo. A dança de salão, por exemplo. Também a gente usa alguns movimentos. Então... Uma dança vai se complementando, sabe? Do hip-hop em si também. Tem muitos movimentos do hip-hop que são quebrados. E que a dança contemporânea também tem. Então, dança... Eu acho que todas elas se encaixam. De uma forma geral. Sabe? Então é muito legal vocês conhecerem novas danças também. Tá bom? Ok? A gente tá por aqui. Tá? Se quiser fazer algo no dança contemporânea. Vai lá na Du. Procura eu. Procura a Fabi. Que a gente vai te explicar melhor como isso funciona. Pra gente dançar mais. Tá bom? Então é isso. Gente, muito obrigada. E continue dançando. Continue em casa, por favor. Pra tudo isso acabar. Passar isso mais rápido. E é isso. Eu quis trazer um pouquinho da dança contemporânea pra vocês. É... É... Um pouquinho... Um pouquinho, assim, ó. Do que é a dança contemporânea. Que eu passei pra vocês hoje. E eu espero que eu possa passar mais, né? Em aula, talvez. Quem sabe. E é isso. Tá bom? Beijo. Hashtag fim em casa. Se cuidem. Cuidem tudo da Du. Compartilhem com os amigos. Compartilhem com todo mundo. Que é muito legal. A gente tá se movendo e tá no próximo nesse momento. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada.